E aí, galerinha! Beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dragon Ball Zinops aqui no canal do Instagram Oficial, quem vos fala é o Dudu. E antes de começar, meus pessoal, deixe aquele seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias, comentem que o seu comentário é muito importante, dê opiniões, e é isso aí, galerinha! Vamos lá! Vamos falar com o Ish e com o Bills! Vamos começar aí o nosso teste, né? Quem perdeu o episódio anterior, vou deixar aí no card, no finalzinho do vídeo. E também comentei que eu tive que regravar o episódio anterior. Estou pronto. Ah, já está tudo? Então, vamos lá. Sim, por favor. Como eu estava falando, eu perdi, né? Eu tinha como recuperar domingo, porque o Windows tem... Espera aí, hora de um teste, Bills e Windows, de hora de todos os inimigos. É que no sistema operacional aqui no Windows, tem como recuperar os arquivos perdidos nos dias anteriores, né? Então ele fica salvo, em algum lugar, até certo ponto do... Quer dizer, até certo um dia, né? Senão eu perco tudo. Mas eu decidi regravar... Que eu estou querendo terminar logo a série. Então, beleza. Sendo em longas, vamos continuar aqui a nossa gameplay de hoje. Isso aí, derrotar Bills e Rish, que já estão bem no saco, né? Isso aqui eu tenho um trabalhinho para derrotar, né? Já estou querendo o trabalho, né? Já sei que Tranks não vai me ajudar em nada. Vou utilizar a minha melhor técnica aqui, fim de semana. Porque o fim de semana aqui é brabo, filho. É a faca maluca. Aqui do canal. Quem conhece o meme da faca maluca, sabe, né? O que eu estou falando. Vamos lá, de novo. Toma. Caramba, que cara chato. Daqui a pouco, quando começa a bater aqui no Wii, cara... No Wii, no Bruce. Aí vem o Wii, olha lá. Estou falando? O cara é chato. Vamos lá, voltar contra o... Ai, sai daí. Se ferrei. Tomei, tomei, tomei. Vou utilizar aqui uma cápsula de energia M. Cara, eu acho que a minha única opção é mandar o fim de semana toda hora, cara. Mas mesmo assim, ele não está acertando. Eu tenho que bater nele para depois acertar. Não, consegui, consegui. Beleza. Vou chegar perto dele e vou utilizar de novo. Vamos lá. Se tiver que já estar morrendo, tem que dar um jeito de matar um dos dois logo. Vamos lá. Ah tá, consegui. Ah tá, consegui. O último golpe, eu adoro essa técnica, tem que dizer, esse combo. Sai daí, sai daí, sai daí! Ih, ferrei. Falei se morreu. Tá bom. Me recuperei. Não, 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 apertei o botão errado. Sai daí, sai daí, sai daí. E transformar rapidamente. Ah, utilizei a outra cápsula, vamos transformar. Acabar errando todo mundo. Ah, não consegui acertar o Blitz. Beleza, matei o Blitz, agora vai ser mais fácil. Vamos ver se eu consigo bater ele só no soco. Ah, isso, vai. Uhul, impacto meteórico, não consegui. Desviou. Não escutei o barulhinho e sabia que ele ia desviar. Uhul, impacto meteórico, não consegui. Ele desviou. Não escutei o barulhinho e sabia que ele ia desviar. Ah, tá, cara. Ele fica em cima da técnica, mas não morre. Ah, pessoal, não posso morrer aqui, não. Vamos lá. É brabo. Vamos só na minha costa. Isso. Toma na cara. Toma, toma na cara. Olha só de lado. Mãe Mãe O que foi o resultado do teste? Eu fiquei cansado de dormir. Antes de destruir a Domigra, eu vou dormir. Quando alguém derrotou a Domigra, eu não tenho nada. É... Ah... Obrigado. Ah... Vamos lá, Wiss. Sim. Vírus, você não dormiu. Você não pode ajudar vocês. Então... Eu espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá. É perto. É bom? Eu não vou ter certeza de que não venha a perder. O seu sonho está com você. Sim. A CIDADE NO BRASIL 3 3 4 4 5 Tchau Agora, você precisa de força. Não acredito. Ah, Jimbo, cara. Tá de palhaçada. Tem que enfrentar esses três sozinhos? Ah, brincadeira, cara. Ih, eu tô velho que vou levar uma surra. Vamos lá, vamos tentar pegar o Frieza primeiro. Ah, Simbora! Ah, simbora! Simbora! Ah, simbora! Ah, simbora! Ah, simbora, e eu tô! Ah, she came! Ah, que isso também, todo mundoح 그런ha! Ah, eu tô velho que houver que não me possa tentar com meu trabalho. Ah, eu tô velho que chamado, então... Ah, assimbora! Nah, então. Ah, beleza. Logo, ele podia me ajudar. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa. Eu vou esperar. Hum, hum, hum. Muito bom. De novo, vamos utilizar o fim de semana. Eu adoro essa técnica. Beleza, vai ser derrotado. Vamos ao próximo. Onde está vocês, cara? Ih, perdi. Eu vou utilizar aqui o rastreador, porque eu acho eles. Ah, beleza. Rastei já. Vamos lá. O oculto está no corpo do céu. Beleza. Caramba, ele não tirou nem um pouco da vida dele, cara. Brincadeira. Sabia que ele não ia fazer nada? Vai sobrar para quem? O Mika aqui, né? O Mika tem que resolver tudo. Toma. Ah, essa técnica é muito bonita, cara. Toma. Vamos lá. Fim de semana. Na cara. Vamos lá. Apenas o poder dos inimigos que eles controlam. Vocês viram no episódio do Mister Satã. O Mister Satã não tinha poder nenhum e aumentaram o poder dele pra caramba. Eu apanhei bastante pra ele. O Mister Satã. Vamos lá! Quando eles usarem essa técnica para atrapalhar. Ah! Eu também acabei de fazer o teletransporte. E queria mostrar essa técnica para vocês. Eu acho que eu já consegui. Eu já consegui. Tem no episódio anterior mesmo. É que eu não mostrei. Esqueci. Estou meio esquecido, galera. Estou jovem, mas sou um cara meio esquecido. Céu, já pude baralhar. Vamos procurar um cara. É isso aí. 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 Céu, já pude baralhar. Vamos procurar uma de boa agora. Estou perdido de novo. Vamos lá. Vamos achar eles. Achei. Beleza. Oku, não tirou nada, cara. Nada. Tem uns cachorrinhos aqui. Tinha um saco latino, cara. Saco. Só para dar mais trabalho na edição de vídeo. Toma, na cara. De novo. O bolo do Super Saiyan é que você pode usar... Todo o seu kill. Todo o seu kill. Isso aqui, é essa praentraninha... Massima. Mesmo com o seu kill que está no mínimo ali. Mas se você utilizar ela agora... Ela não vai, ela está apagada. Mas se você tiver outra forma despaciada, ela vai... Ela vai dar normal para você utilizar ela. Desse que eu gostei nesse game. E vamos lá, fim de semana de novo. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô utilizando aqui o quebra-defesa, mas não quebra-defesa de jeito nenhum. Isso é erra mesmo. Erra, erra, tudo. Bora, matei. Ah, não acredito, cara. Mais três ainda. Foi difícil pra caramba derrotar o Cell, o Majibor e o Freezer. Toma na cara. Vou apelar. Vocês, vocês estão me derrotando alguma coisa. Não, não. Tô utilizando muito esse combo durante a série. Durante a série tem off mesmo, né? Dessa vez eu consegui acertar na moral. Ah, essa técnica chata. Caramba, eu não quero entrar comigo no jeito nenhum. Isso é só pra encher meu saco, cara. Brincadeira. Eu tô evitado já. Vai, Gohan. Vai, Bidu. Carrega tudo logo. Tirei minha alma Z. Sou Sayajin inclinado na guerra. Não me lembro onde eu peguei essa alma Z. Eu acho que foi quando eu... Escoltei contra uma missão off, não tenho certeza não. Que foi quando eu peguei o Super Sayajin. Eu acho que foi quando eu peguei o Super Sayajin. Não tenho certeza. Ah, passo. Tô acertando um ar, cara. Que ódio. Que ódio, cara. Que ódio. Que ódio, cara. Que ódio. Ah, toma nas costas pra você aprender, miserável. Toma. Pato meteórico. Que ódio, cara. Quero que eu sou o Super Sayajin. Que ódio, cara. Ah... Aaaaaaah. Que ódio, cara. Que ódio, cara. Que ódio, cara. Que ódio, cara. Certo. Então, eu acho que tá conseguindo acertar, né? Um pouco de sorte. Um pouco de sorte que vai se arragar. Estes prédios aí são destrutivos. Você pode dizer, cara. Se fosse no anime mesmo, o prédio já tava tudo destruído. Puxa, errei o meu impacto meteórico. Muito raro isso acontecer, cara. Toma, na cara! Ativei de novo minha alma Z. Rapaz, depois de um tempão que eu consegui vencer ele. Agora vamos pro Vegeta? Também não quer nada comigo, cara. Olha lá! Você vê que ele vai sair fora? Olha! Não, eu consigo acertar. Toma, errei! Ah, que saco! Ah, que droga! Ele não quer nada comigo de jeito nenhum, cara. Vamos carregar meu ki, vamos! Porque ele não dá. Rapaz, eu só conto que o Goku mandou com a minha ameaça dele. Caramba! Caramba! Olha lá! Eu tô aqui no quebra-defesa, mas não quero jeito nenhum, cara. Vocês aprenderam. Só apanem, cara. Não bato! Isso! Toma! Nem sei se foi nas costas. Fui tão rápido ali. Eu vou nasceu aqui. Beleza! Dá-me, paciência! Ah, vamos tacar o Goten? Vamos ver. Vamos ver. Toma! Botei e parece que está mais fácil de bater, né? Lavei, levei na cara... E uma surra de golpe ali agora. Ah não, não acredito! Isso! De novo! Isso! De novo! Minha stamina foi toda, né? Mas já recuperei ela já. Vamos lá, essa é a última vez, vamos lá! Vou ter que recargar meu Q, mas acho que vou bater nele! Não, não! Não, não! Por isso, não me engano! Não, não! Ah, eu vi o impacto meteórico! Caramba, eu vi o vídeo de impacto meteórico! Caramba, eu vi o vídeo de impacto meteórico! Aê! Ficou pressionado, etária! Acabou meu Q! Ah, minha estaminazinha! Volta logo! Sem estamina não tem como eu desviar! Ah, eu fico só apanhando! Apesar que eu já estou apanhando bastante, né? Com ou sem estamina? Vamos procurar aqui o... Vem do vídeo! Vou cumprir! Nossa! Você vai pegar um Q! Vai vir! Achei! Se tu não me enganou! Estou muito bien! Ele era desconhecido! T-T-T-T-R-A-N-K-S T-T-T-T-R-A-N-N-K-S T-R-A-N-K-s T-T-R-A-N-K-S T-T-T-T-R-A-N Vamos lá, Volta. Já que eu vou botar aqui, como é que é? Conseguiu, cara? Não entendo, cara. Como a gente consegue sair e bloquear o meu ataque? Vamos lá, Super Saiyajin 2. Ai, calma, vamos lá, Super Saiyajin. Vamos lá, só falta um pouquinho só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O cara transformou a coruja em... bala? Cercou a Tokitoki, inimiga despertado. Derrota todos os inimigos. Será que essa é a batalha final? Não, acho que não. O que é isso? Obrigada. O seu parceiro foi feliz por ser meu parceiro. Beleza. Vamos acabar com o Contrax primeiro? Vou tentar deixar o Tranks bem longe do The Migra, porque senão ele vai me atrapalhar. 2 contra 1 não dá. Beleza. Ele está sozinho. Eu já tirei a vida do Tranks aqui. Uma parte da vida dele. Vou tirar o resto. O que é isso? Não. 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 Pronto. Não! Vamos nas costas, filho. Caramba, eu tô ganhando uma surra. Eita, que técnica foi essa? Cadê eu? Caraca, me mandou pro Vaco. Tá brincadeira, né? Eita, que surra boa, hein? Brincadeira. Falou nada. Quase, tá quase, tá quase. Vai, Dudu, vai, acaba com ele. Isso. Aê. Falta pouco. Beleza. Fim. Beleza, cara! Você também vai ser o personagem de mim. Coisinha atrevida, engraçada. Começou com a chatice de apelação e de defesa, e eu estou sem nada para recuperar minha vida. Isso aqui vai ser um verdadeiro teste, tá parecido só bom mesmo no jogo. É assim que eu vou perder. Aconteceu um milagre aqui né. Se eu perder eu vou terminar o episódio por aqui mesmo e continuar no ano próximo. Ainda não deixou com status negativos ainda. Caramba como ele fez isso? Ficada brabo hein. Mesmo com ele defendendo eu consegui tirar um pouco de sangue dele. Ainda bem pelo menos isso né. Valeu Goku, vamos nessa. Se atrapalha eu acerto alguns golpes nele. Fica aí mesmo. Conseguimos acertar um golpe, desgraçado. Eu não sei nem eu. Mas eu sei. Eu sei que você é um golpe que eu tenho. Eu sei que é um golpe que eu tenho. Eu sei que é um golpe que eu tenho. Talvez seja o que é. Sorte me bugou, atrapalhou na hora Estou quase lá Estas horas pediu que tem uma técnica perseguidora, eu não tenho? Caramba, eu pego que meteoro e pô hoje e não taco nada E é agora, é agora, ele está preso na técnica, isso filho, é isso que eu queria De novo, de novo, de novo Acho que agora ele saiu É, ele saiu Vamos ver se eu consigo agora de novo Consegui, consegui Fala só um pouquinho, só mais uma, só mais uma, só mais uma Isso Um vídeo estranho Deve ser problema no vídeo É, era problema no vídeo mesmo E vai editar isso depois É isso aí galerinha Estou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam aí na rede social que está lá no direito do vídeo É, curta, compartilhem É isso aí galerinha Estou ficando por aqui Valeu Fui Fui Oi, eu sou o Dubu Enfim a batalha definitiva começa Todos estão contando comigo Eu não vou perder O quê? Ele se transformou Num monstro terrível E ficou ainda muito mais poderoso Vou ter que atacar com todo o meu poder Cucu Vamos acabar com ele Não percam O próximo capítulo de Dragon Ballzine Você será